Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine o comentarista Gaio Ribeiro. Seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Bateu! GOOOOOOOL! Para não perder tempo, placar aberto! Eu confirmo o placar 1 a 0. Lançou no meio da área. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. E eles perdem a bola. Passa em profundidade, quero ver! GOOOOOOOL! Para deixar tudo igual no placar para empatar, o Caio! Que bola enfiada, é praticamente meio gol. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. 1 a 1 no placar, jogo aberto. Vamos trocando passes, o entrosamento está bom. Passa pertinho! Que perigo! Que bomba! Vai bem! Desarma na defesa! Avança, conduz, numa boa! Cruzamento, miolo da aia! Chance jogada fora! A bola muda de dono. Avança com a bola dominada. Manda para o meio da área! Morreu! Que lance! Fim do perigo! Ligado! Corta o passe! Nem precisou da marcação. Se atrapalhou sozinho. A natureza cuida. É arremesso! Foi falta! Mas segue o lance. Teve vantagem. Recupera a bola. Passa! A marcação fica para trás. Pegou! Olha o rebote! Bem a zaga! Arrepia o perigo! Corta e corta bem. Boa leitura do lance! Que defesaça do goleiro, Vilani! Se essa bola entra, complica a vida do time. E eu tenho que correr atrás do empate. E precisam recuperar a posse da bola, Caio. Para sair das cordas, para sair da pressão. Tem que ter a bola. Trabalhando a bola de pé em pé. E é sem pressa para tentar desempatar o jogo. Tá aí, apita o final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Bola rolando aqui no estádio Olimpíque. Vamos nessa! Segundo tempo. Vão se aproximando da área. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Aposta da bola, muda de dono. Bola enfiada para correr! Pega o goleiro. Tranquilo no lance. Vai conduzindo para o ataque. Cruza a bola para o meio da área. É escanteio. É escanteio. Chance de passar a frente no placar. Está tudo igual. Substituição. Jogo parado. Atenção. Cobrou. Joga na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Pega o ataque. Pega o ataque. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Mas faltou sequência. E a defesa leva a melhor. E é para passar a frente. Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. É para fazer. Por cima do gol. Na batidinha colocada. Parou, parou. Atenção. Substituição. Relógio estourando. Será na última gota de suor para tentar a vitória. Chute bloqueado. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. Recebeu, dominou. Tem marcação em cima. E garotão. Se lambuzou todo. Deu de graça. O árbitro dá falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. Atenção. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Esse é meu goleiro. Pega e respira. Está acabando. 43, segundo tempo. Intercepta a bola no ataque. Pega o goleiro. Milagre dos minutos finais. Salvou a pátria, Vilani. O placar segue empatado aqui. Não falta muito. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. E o árbitro encerra o segundo tempo. Tudo igual. Vamos para a prorrogação. Se segura a segurança.